Pela maneira, temos alguns choros daqueles bem balançados e dolentes, como atesta aqui o meu amigo Jorginho, Jorge Cardoso, que está conosco nos dando a alegria do seu talento, do seu bandolim. Vamos ouvi-lo de Dominguinhos, Joro pro Mildinho. Vamos conhecer o Mildinho do Jorge. 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 Beleza, beleza. Bom, e esse gímio bandolilista, o nosso Jorge, vai nos apresentar agora de Dominguinhos ainda, homenagem a homenagem a homenagem a homenagem a homenagem a Chiquinho do Acordeon. Mildinho do Jorge. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL